Autoriza o árbitro, correu pra bola de ouro, bateu direto lá dentro! Gol do Carlos Barbosa! Da laranja mecânica, na cobrança de falta, o desvio do Pedro Rey, matando a defesa do Cascavel! Que abre o marcador, faz um a zero, um Carlos Barbosa, zero Cascavel, pancadão! E o desvio do Pedro Rey, assina Pedro Rey, torcendo também pra Serpente! Olha o toque no meio, na cara do gol, lá dentro! Gol do Carlos Barbosa, da CBF! E que partidaça faz o Joel! Chute pra desvio e gol! E agora o dele! Manda o recado, meu garoto! O Carlos Barbosa amplia, aumento marcador, jogada dele com Rocha, Totózinho na saída do Deco! Dois, Carlos Barbosa, zero Cascavel! Alô, Joel! Assina que o gol é seu, Marcelo Rodrigues! E Rocha também brilhando, é o jogo de passo pra frente, é o que Carlos Barbosa faz, e faz com qualidade, acelera! Então numa quadra rápida, isso facilita muito, a marcação de Cascavel tem que estar atenta, né? Pra quem vai fazer esse passe, pra não achar o Rocha com essa facilidade toda pra ele tentar ataberto! É esse canteio, o Carlos Barbosa pegou o Denner, bateu pro gol lá dentro! Gol! Pedro Carioca, da Laranja Mecânica, beija o escudo poderoso do Carlos Barbosa! Marca o terceiro! Um, dois, três, Carlos Barbosa! Zero, Cascavel! Tem que respeitar esse time na Serra Gaúcha, é brabo demais! Três a zero, o Denner pegou mal na bola, acabou um chute ruim virando um passe! Pedro Carioca, assina que o gol é seu, três a zero, Marcelo! O artilheiro tem que estar sempre bem posicionado, pegou mal no pé do companheiro, mas ele tava no lugar certo, botou lá dentro! Gol do Carioca, jovem, atleta, um artilheiro návito! Vai pra reposição ali o André Deco, garoto de Petrópolis! Foi pra cima, Carlão, limpou, bateu pro gol lá dentro! Gol! Da Serpeite! Olha o veneno voltando, olha o veneno voltando! Teve o desvio, matou o goleiro Bianchini! Diminui o Cascavel! Três, Carlos Barbosa! Um para o Cascavel! O desvio, ó, balançou o corpo, Carlão, já se livrou do Denner, e aí o chute pro gol! Vamos ver quem bateu? Foi no Jorginho! Não deu pra saber, então não sei quem assina, se é o Carlão ou o Jorginho! Jorginho pegou a bola, então assina, Jorginho! Assina que o gol é seu! Mas assistir ao vivo, no ginásio, é uma sensação muito diferente, e ele confessou que tava bastante nervoso! Pegou na arrancada, limpou o lance, na cala do gol lá dentro! Gol! Laço da CBF! Uma pintura! Um contra-ataque de Almanac do Murilo! Família Saad! Vocês! Amo a família! Isso aí, ó! Tá amando todo mundo, e com o golaço desse, merece o recado! Murilo da 10! Olha isso, Brasil! Olha isso! Quatro, Carlos Barbosa! Um pro Cascavel! Canhotinha afiada! Incrível gol da Laranja Mecânica! Murilo assina que a obra de arte é sua! 4x1, Marcelo! O extraordinário dele, né? Que golaço! Três segundinhos! E agora o Marcelo sempre fala, é terra de ninguém! Nessa situação nem tanto, né, Marcelo? Porque tá em casa o Carlos Barbosa, tem a galera, tem a vantagem do empate, todo o peso dessa camisa laranja. É, o Cascavel vai ter que acelerar bem a sua posse de bola, acho que os primeiros cinco minutos não vai nem forçar com o goleiro linha, né, na prorrogação. Mas os últimos cinco vai ter que, se o jogo se mantiver em 0x0, certamente vai ter que pressionar. Mas eu acho que tem que utilizar o seu jogo característico mesmo, de posse de bola. Olha o balaço do Gustavinho fora! Acelerar bastante o jogo, né, isso pode fazer a diferença pra equipe de Cascavel na sequência. E aí está, cronômetro zerado, Carlos Barbosa devolve o resultado. Lá em Cascavel, vitória do Cascavel. Em Carlos Barbosa, vitória do Carlos Barbosa. E agora vem aí a prorrogação. E uma torcida apaixonada, barulhenta, que lotou na última semana o ginásio. Aí o André Deco tocou na direita, inverteu, chegou o Hernani, abriu, bateu pro gol lá dentro! Gol da serpente do Hernani! Ele foi levando, foi levando, foi levando! Abriu, clarão, ele bate pro gol! E o Cascavel abre o marcador na prorrogação! Falha bizonha da defesa do Carlos Barbosa! Cascavel sai na frente, Hernani assina, assina, assina que o gol é seu! Cascavel 1, Carlos Barbosa 0, Marcelo Rodrigues! É isso, é isso. 18 segundinhos é o tempo que resta. Correu pra bola, atrasou! Prefiriu voltar, olha o Joe, ajeitou, fecha a casinha. Chega o toque no Pedro Rey, foi pro x1, bateu pro gol! Deco, defendeu, voltou, bateu, salve em cima da linha, tá valendo pra fora! Carlos Barbosa ainda insiste! Como que essa bola não entrou? Cascavel salvou demais, acabou! Cascavel, a serpente, solta o veneno e leva mais uma presa! Tá na final da Liga Futsal, com requintes de crueldade. Aquela última bola do Carlos Barbosa não entrou, porque tinha que ser a serpente na final! Cascavel é finalista! Sobe o som pra galera! Chega pela primeira vez na decisão! Eliminando nada mais, nada menos que Carlos Barbosa! Eliminando Carlos Barbosa fora de casa! Não é pra qualquer um, não! Temos o primeiro finalista da Liga, Marcelo! Temos, e na minha opinião, a equipe que mais jogou bola nessa competição toda. Eu venho falando isso desde a primeira fase, esse cara aí merece muito. Cassiano Klein, um grande treinador, um grande personagem, fazendo futsal de qualidade, fazendo com que a equipe jogue muito bem. A gente parabeniza também, claro, a sempre excelente equipe de Carlos Barbosa, o trabalho do Edgar Baldasso também, que é um jovem e é um craque, é um menino inteligentíssimo que vai chegar lá. Tem muita qualidade, a equipe jogou muita bola hoje também, principalmente no tempo de jogo, né? A prorrogação não foi tão bem, tentou bastante, quase conseguiu chegar no gol, mas Cascavel merecidamente chega à final. Olha o lance, ó! Aquele último lance! Nossa! Nossa Senhora! Torcida do Cascavel tá devendo um beijo no Zequinha. É verdade, André Deco primeiro no Zequinha, dois beijos até no Zequinha. Uma... Olha isso, cara! E duas! Tá louco! Futsal é muito doido. Eu falei, esse esporte é malvadão. Estava esperando o último segundo pra emoção maior. E um bom dia! E um bom dia! Tchau.